Música Vou jogar essa seguinte, tá vindo um cara aí mano E é hora de me fazer o teste Ô amigão, amigão, viu? Viu? Um minutinho É que assim, eu tô aqui faz um tempo já E passou algumas pessoas aqui e tal Não quiseram me ajudar Eu queria saber se você pode me ajudar É que eu quero comer um negócio E eu tô sem dinheiro nenhum, sabe? E eu só queria um trocadinho pra me comer alguma coisa Não sei se de repente você poderia me ajudar aí Trocadinho pra comer mesmo É, pra me comer, cara Qualquer coisa que você puder me ajudar É que assim, olha a minha situação, sabe? Nossa, eu falava pra você Meu sonho ainda é conseguir cortar o cabelo esse ano Que tá feio também aqui, ó Esse tempo atrás deu piolho Dois real, pô Dois real vai me ajudar demais, velho Muito obrigado mesmo Cara de bom coração você, viu? Tem uma padaria ali pra frente, né? Eu vou pra lá então Obrigadão, hein? Que Deus ilumine o seu caminho, viu? Por mais pessoas assim no mundo, viu? Parabéns, viu? Parabéns Obrigadão mesmo Vamos lá comer Vamos lá comer aqui Nossa, cara Tô com uma fome da pega, velho Nossa senhora Oi? Oi? Você pediu Você pediu esmalo pra Ficar numa nave dessa aí, velho? Qual a fita? Não, que assim é que eu gastei Tudo o dinheiro comprando o carro E agora tô sem dinheiro pra comer, velho Olha aqui a minha situação Nem pra cortar o cabelo tem mais É, negócio é doido, hein? Não, mano Mas aí, Deus te abençoe aí pela ajuda, entendeu? Não, lança a moeda aí, pô Não, Deus vai te abençoar, velho Pô, eu tô andando a pé aí Tu tá andando de nave aí Não, mas é que, velho Eu comprei esse aqui Eu gastei tudo o que eu tinha Não é que não sobra nem pra cortar o cabelo mais, velho Não, se foda, mano Não sobra nem pra cortar o cabelo mais Então, tipo, peça compreensão aí, entendeu? É complicado, velho É que esse dinheiro aqui eu vou comer mesmo, sabe? Vou comer mesmo o quê? Lança a moeda aí, pô, não Então, velho Mas é que você me deu, né? Você me deu Não, dá aqui o dinheiro Não, mas você me deu o dinheiro, não é? Te dei, mas, pô Eu não sabia dessa condição aí, pô Não, mas, mas, o resto O carro tava aqui Eu tava sentado aqui do lado Você não viu? Não, não vi nada não, velho Não, me deu aí, entendeu? Pô, lança aqui o dinheiro Lança aqui, irmão Pô, não, tô brincando contigo, velho É só pra ver mesmo a sua reação Mas Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe aí Qual fita? É pegadinha isso aqui, então? É, uma pegadinha Era pra ver se você ia ajudar Mas você vai pro céu, hein? Tá brincando, velho Você vai pro céu Obrigado, hein? Aí, rapaziada Vocês tão vendo a gente que é, mano? Tipo, o cara não gostou muito ali, não, mano Não gostou muito, não E tá bom, né? Não vai pedir nenhum dinheiro pro povo Vamos ver qual que é a reação de mais gente Que passar por aqui E na hora que passar mais gente Eu vou pedir mais dinheiro E vamos ver como que eu vou ser recebido Se vai ter pessoa de bom coração pra me ajudar E se vai ter pessoa que vai ficar brava Porque, falar pra você, mano Um mendigo te pede dinheiro E entra num Audi R8 Esse mendigo tá de brincadeira, né? Então, vamos pegar o nosso saco ali E vamos ver se vai passar mais alguém por aqui Bora lá Ai, rapaziada Mano Tá vindo um cara aí E você já deixa o seu like Porque eu vou pedir um dinheiro aqui pra comer Vamos ver como que vai ser Ai, ai Meu Deus, que fome Fome Ô, amigo Amigo Viu? É Você tem um minuto aí, véi? É que assim Eu tô querendo comer alguma coisa, cara E eu tô sem furado nenhum no bolso aqui Tô sem nenhum dinheiro, sabe? Eu queria saber contigo Que você não pode me ajudar com qualquer coisa Qualquer trocadinha assim, sabe? Que você puder me ajudar É que... Véi, tô com muita fome, véi Oi? Você não tá me tirando, não? Não, eu só quero comer mesmo, véi Quer comer mesmo? Quero comer, eu tô com uma fome, cara É nada, você tá me tirando Bonito o carro do cara ali Não tô cuidando pra ele ali Vai me dar um dinheiro pra eu almoçar? Você tem uns trocos? Oi? Você acha que eu te conheço, não? Da onde? Já passou aqui muitas vezes? É que eu sempre peço dinheiro, sabe? Você tá de pegadinha comigo, tá, não? Hã? Você acha que eu já te conheço? Não, mãe, conhece da onde? Você tem a mesma voz mesmo que o Mike? Que Mike? Não, não, não Eu só quero comer um negócio Por favor, me ajuda Você vai sair andando com esse carro aqui na minha frente Por favor, me ajuda aí Com qualquer trocadinha pra me comer Não, não vou ter não Mas você tá de me gueto Tira a máscara aí Só pra dar uma olhada Não, não sou esse cara que você tá falando, não Tira a máscara Eu te dou uns trocos Ah, não, não, não Sério? Então vou tirar Tira a máscara aí que eu te dou uns trocos Então tá, aí, ó Aí, ó Então me dá uma troca aí agora Preciso comer Joga no transporte Ah, é louco Tirando aí Ah, é beleza Valeu, mano Valeu, ô louco Eu saí numa máquina dessa aí Nave, hein Poxa É nóis Aí, rapaziada Poxa Não é foda Não é foda Fui desmascarado aqui Tá ligado O cara percebeu Já viu Eu Então vou fazer o seguinte Vamos ficar mais um tempo aqui Vamos ver se vai passar mais gente Pra nós pedir dinheiro Vamos aguardando Vamos esperando E Seja o que Deus quiser Rapaziada Chegou mais um momento aqui Da gente fazer um teste Vamos ver se não consegue uma esmola Ai, fome, cara Meu Deus Ai, meu Deus do céu Nossa, amigão Amigão Viu Me dá um minutinho É que assim Eu tô aqui faz um tempinho já, cara Eu queria comer um negócio E Eu queria Ver contigo Que você não tem Algum trocadinho pra me arrumar Qualquer coisa, cara Que eu queria comer um negócio ali na padaria E eu tô sem dinheiro nenhum Então Até pra cortar o cabelo Eu tô sem dinheiro, velho Bota o pé Cara Ó, eu tenho o meu último dinheiro aqui Cinco reais Cinco reais Você vai comer Não, vai me ajudar demais esse dinheiro, velho Vou comer Não tá fácil, hein, mano Porque eu tô com fome Cara, eu sou uma pessoa que tá sem dinheiro nenhum, sabe Tô sem dinheiro nenhum E eu preciso de dinheiro Porque eu não tô conseguindo comer, cara Pra você ter uma ideia, velho Subiu o preço de tudo Né Tá difícil, viu Olha aí A barriga chega e chora, velho Tem que se fortalecer mesmo É Não Que Deus te abençoe, cara Se você estiver na melhor Daí você fortalece alguém também Opa, é isso, velho Deus vai te abençoar com certeza, viu Obrigadão mesmo, hein Isso aí Tem um ótimo dia aí, irmão Opa, tamo junto, velho Tamo junto Assim, hein Vamos comer, né, velho Vamos comer Ó, obrigado, hein, velho Tá complicado, viu A situação de dia tá difícil, né, velho Tá foda, mano Tá foda, mas Vai melhorar, vai melhorar Ó, obrigado, viu Obrigado, obrigado, obrigado Valeu Valeu Vamos lá, né Ai, ai, ai Tá de brincadeira, né, irmão O que que foi? É seu, esse carro Esse carro é? Você tem coragem de ficar sentado ali pedindo dinheiro? É que assim, eu não tô conseguindo comer, velho Eu comprei Você acha que tá fácil pra todo mundo agora? Eu comprei aqui, vou te falar, velho Falar pro seu pizza Pô, você tá me tirando, mano Devolve minha grana aí, velho Não, então, mas é pra comer, cara Aí eu vou ficar como? É pra comer, a grana é pra comer, velho Tá louco, velho Brasil do jeito que tá aí Então, velho Tem que pedir dinheiro mesmo Não, aí você me quebra Tem que pedir dinheiro mesmo Porque eu vou te falar Eu comprei aqui, eu não tenho dinheiro pra comer, velho Não, pelo amor de Deus Eu falo o seguinte Pega essa grana aí E fica pra você, mano E aproveita e vai tomar no seu cu Não, não, eu tô zoando, velho É uma pegadinha aqui, ó Tá aqui o dinheiro aqui, ó Pegadinha aí, ó É pra ver aí a sua cara aí mesmo Lógico que eu não ia estar passando fome com um carro desse, né, velho Senão eu tinha vendido já o motor ali pra comer, pô Pô, aí você me quebra aí, velho Aí, ó, mas tá aí o dinheirinho Meu Deus te abençoe aí pela ajuda aí Obrigado, hein É, rapaziada, vocês estão vendo aí, né, mano O cara ali não gostou muito não Mas, pelo jeito, tá tudo certo, né Revelamos aí que era uma brincadeira Ele, pelo jeito, entendeu E eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo A opinião de vocês é muito importante Vou estar lendo aí todos os comentários Então comenta aqui abaixo Se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse Vou estar ligado aí no comentário de vocês na inscrição Então se você se inscrever e deixar o like Eu vou trazer muito mais vídeo de medingo com o Audi R8, beleza? E bom, vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein, é nóis Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho